Estamos de volta e agora sim eu converso com o Charles Bueno sobre hipnose. Bom dia, Charles. Bom dia, Maita. Esperada essa entrevista sobre hipnose, né? Isso aí. Bom, o que é a hipnose? Vamos começar assim. Vamos dizer, hipnose é um processo natural da mente, né? Que ela auxilia tanto você, você pode se automodificar utilizando a auto-hipnose, como também tratar problemas psicológicos. A hipnose também auxilia fisioterapeutas, nutricionistas, odontos, neurocirurgião. Então a hipnose é algo natural da mente que a gente aprende a trabalhar ela para chegar ao objetivo, ao foco do seu conhecimento, do seu procedimento que você vai realizar, né? Você trabalha com a hipnose e você é mais procurado pelas pessoas em que sentido? Para tratar o quê? Olha, hoje a procura maior na hipnose é a depressão. Olha, e a depressão a gente já sabe quantos casos de suicídios, né? Que a gente já teve aí na região, enfim. A depressão hoje é um dos casos mais procurados da hipnose. E ela tem uma eficácia e uma rapidez muito grande no tratamento de depressão. Por exemplo, hoje se trata uma depressão com hipnoterapia com uma média aí de, no máximo, três sessões. Você trata o trauma. Por que tão rápido? Às vezes as pessoas não vão entender. Por que? Mas a hipnose, se você tratar uma depressão, ela trata rápido assim? Trata. Por quê? Você encontra o problema que aquela pessoa tem. Você encontra o trauma que aquela pessoa tem. Então, através da ressignificação, que é um processo que a gente chama de hipnose, que a gente trata o sentimento. A imagem não se apaga. Mas nós tratamos o sentimento, a emoção que acompanha aquele trauma. O que mais pode ser tratado pela hipnose? Olha, temos hipnose para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, emagrecimento, toque. Ela auxilia na fisioterapia. Por exemplo, na fisioterapia, a pessoa está tratando um problema de rompimento de ligamento de joelho. É um processo um pouco demorado, né? Só que a hipnose auxilia na rapidez. Como que ela funciona? A hipnose, você consegue atingir o subconsciente do paciente que está sendo tratado pelo fisioterapeuta para que ele tenha a coragem de colocar o pé no chão, pisar novamente com segurança. Porque, querendo ou não, a pessoa vai ter essa insegurança de novamente... E o medo vai atrapalhar. Vai retardar, né? Sim. O processo. Com a hipnose, não. Você consegue fazer o chamado resgate de estado. Você consegue resgatar algum momento da vida da pessoa que ela está bem com o joelho. Então, ela consegue puxar aquela emoção, aquele sentimento, colocar o pé normalmente no chão e seguir os processos fisioterapêuticos normalmente. Já na nutrição, você pode utilizar... A gente tem processo de balão imaginário. Imagine só, você colocar um balão intragástrico imaginário. Você pode emagrecer numa média de 3 a 6 quilos em 15 dias sem dieta. Só com um processo imaginário. Quer dizer, a pessoa imagina, ela acha que ela tem esse balão e aí ela começa comendo, bem? Isso. Na verdade, ela passa por um processo porque existe o balão intragástrico. Você coloca ele através de uma endoscopia. E você fica com ele por um tempo indeterminado, né? Já o balão imaginário, não. A pessoa passa pelo protocolo de hipnose. Em estado de transe, ela vai passar por um processo de imaginação como se ela estivesse introduzindo o balão verdadeiro. Então, ela vai sentir todas as sensações de como se ela estivesse passando por uma endoscopia e sentir esse balão insuflar dentro do estômago. Então, essas sensações, elas duram em média 15 dias. E tem esse resultado fantástico que as pessoas estão procurando bem também. Nossa, que interessante. E pra cada caso que será tratado, é o tanto de sessões que a pessoa vai fazer, é isso? Isso. Você citou em média 3 no caso da depressão. Isso. A hipnose é uma média, né? Você faz 3 sessões. Só que varia do trauma. Tem pessoas que tratam depressão em uma sessão. E essas sessões também, o tempo dela depende? Depende. Se a pessoa tiver disponível, um tempo disponível pra fazer o tratamento hoje, eu posso dizer que eu já tive sessões de mais ou menos 3 horas e meia. Uma sessão. E a pessoa fica nessas 3 horas e meia desacordada? Não. Na verdade, existe um mito, né? Que as pessoas associam a... Ah, eu vou dormir quando eu estou hipnotizado? Ou até mesmo eu vou ser manipulado? Não existe nada disso. Manipulação não existe, né? É um processo natural. Por mais que a pessoa fale assim, ó, durma. A pessoa vai fechar os olhos, mas ela não está dormindo. Ela está consciente o tempo inteiro e ouvindo o tempo inteiro o hipnoterapeuta. Por quê? É um processo que eu preciso ter uma resposta do cliente, né? Eu não posso... As pessoas associam, ah, mas eu vou ficar... Eu vou dormir ou eu vou ficar inconsciente. Se ela ficasse inconsciente, eu não teria como eu tratar o problema dela, né? Então, na verdade, é um processo totalmente natural. Existem pessoas que não conseguem, que você não consegue hipnotizá-las? As pessoas que não conseguem ser hipnotizadas são essas pessoas que têm problemas mentais, que não conseguem se concentrar, né? Que têm uma patologia mental mesmo que atrapalha a concentração. Fora disso, tem pessoas que levam segundos para serem hipnotizadas, tem pessoas que levam 10 a 15 minutos. Até aquela pessoa que... Você sabe que não é todo mundo que acredita, né? Sim, sim. Então, até aquela pessoa que não acredita, mas que não tem nenhuma patologia, se ela se forçar para que você não consiga, ainda assim você consegue ou não? Não, não. Primeiro de tudo, a hipnose, ela só acontece com a aceitação da pessoa. Se ela ficar, eu duvido, eu não acredito, mas ela quer participar da experiência, ela vai conseguir. Só que se ela quiser criar um jogo de mente entre o hipnotista e ela, ela não vai conseguir. Por quê? Eu não faço nada, eu sou hipnoterapeuta. São as duas mentes trabalhando. Isso. Mas o processo, ele não depende de mim. O processo, ele depende 90% da pessoa. E você tem a ferramenta e o caminho para que chegue lá. Isso, eu sou como se fosse um GPS. Mas se a pessoa está se defendendo, não vai. Exatamente. Ela tem que se permitir e seguir o processo. Porque ela seguindo o processo, ela vai chegar no resultado, no objetivo que ela precisa. Mudar. Isso, quem ganha, somos nós todos, né? Com certeza. Bom, você aí de casa já pode acompanhar, então, na semana que vem, que o Charles estará aqui novamente, mas fazendo na prática. Como você explicou até agora, né? Isso, vamos fazer a prática e vamos mostrar como que a hipnose funciona e como isso é fantástico. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, Maíta. Muito obrigado.